Professores, profissionais de educação, famílias, sindicatos e coletivos enviaram uma carta para o Poder Executivo sobre um possível retorno das aulas. Na carta, os envolvidos deixam claro os riscos de contaminação pela Covid-19 por parte de alunos e professores e que não existem garantias que os protocolos de saúde serão seguidos. Tanto os coletivos quanto os movimentos sociais e os sindicatos que assinaram o documento visam um objetivo comum, que é não o retorno presencial dos alunos para as escolas neste momento, porque nós não temos ainda condições seguras para esse retorno dos alunos. Com a pandemia, os professores adaptaram suas rotinas para que as aulas continuassem, mesmo que distante das salas de aula. Os professores estão trabalhando de dentro das suas casas, que gera toda uma nova readaptação para o trabalho nas residências, porque a família, crianças e aula é sendo transmitida pelos professores. Então mudou toda essa rotina, houve investimento. A preparação para essas aulas acaba sendo muito mais exigente. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas explica que os professores estão disponíveis para o retorno das aulas, mas que o momento não é apropriado. O momento não é apropriado, porque nós estamos em pandemia ainda, não há a vacina. Então se retornar agora, os critérios de adaptação para que houvesse a proteção do trabalhador seria muito grande, das crianças também. A posição do Poder Executivo com relação à carta enviada e assinada por professores, pais e outras entidades. Nós estamos de acordo com essa posição. Nós achamos que não devemos voltar com as aulas presenciais agora. Primeiro porque a doença está aí. A incidência da presença da doença nas crianças é muito pequena, mas existe. Elas transportam os vírus e transferem os vírus para as pessoas mais idosas. Isso também não é uma solução definitiva, mas é uma posição bem firme nossa agora, de não abrir as escolas nesse momento. A professora Elisângela dá aula na rede municipal e com toda a rotina adaptada, para ela não faz sentido pedagógico voltar neste momento. É desproposital. Já pensou o estresse para essas crianças, para o professor voltar agora do jeito que está? Aí tem aquela coisa de, ah, vamos retomar o que ficou? É desproposital. Não faz nenhum sentido pedagógico voltar no momento que nós estamos. Nas ruas, as opiniões estão divididas com o possível retorno das aulas presenciais ainda este ano. Tudo já voltou ao normal, menos as escolas, então não é justo, sendo que as crianças estão aí para a rua, estão para a praia, estão nos parques. Então acho que tem que voltar sim, porque eles não podem ficar sem educação. Ainda está bem alto o índice de morte, pessoa que está com corona, então acho melhor quando vir a vacina mesmo. Era bom para as crianças arejar mais a cabeça, brincar com os amiguinhos, muito bom. Com imagens de Maiso Pinto, Letícia Fagundes para o plantão.